O comportamento do deputado não condiz com a posição desta CPMI, por isso toquei no ponto da carência. Agora, todos os argumentos nefastos, de baixo calão, de baixo nível, fora de um decoro parlamentar que está sendo colocado aqui por parte desta gentalha, é de fato assustador, porque jamais, jamais entraria neste campo de um debate tão sério como esta CPMI. O que demonstra, senhor Mário Cid, voltando ao que interessa, que é a oitiva do depoente que está aqui, é que o depoimento de vossa senhoria é tão importante que este caos histérico que está presente neste plenário é a tentativa de nos confundir, é a tentativa de nos tirar a atenção daquilo que de fato interessa, que são as tentativas de golpe antidemocrático que aconteceu neste país com a contribuição e participação de vossa senhoria. É isso que está colocado. A importância do depoimento de vossa senhoria é tão grande que aqueles que sabem que vossa senhoria tem algo extremamente revelador e importante a contar que é causar caos, desinformação, confusão, ataque, mentira. Mas nós e o povo brasileiro não nos distrairemos com essas tentativas de mudar o holofote daquilo que é central e necessário aos trabalhos dessa CPMI. E digo mais, senhor presidente, não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Trato todos os colegas com respeito, com diplomacia e assim também exijo. E aqueles que o fugir desta diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada e criminosa da minha identidade. Volto então a me referir ao senhor, que é a quem interessa, senhor Mauro Cid, e pergunto à vossa senhoria se o senhor sabe o porquê o senhor foi convocado a comparecer.